Sociedade Civil considera folim produto local a agilho, compara o produto importado, também o produto local lá do folim e o mercado. Produto local que agricultores produz, o ingerir a faça e o mercado lá do folim, compara o produto importado, também o vendedor que faça o folim e o mercado. Representante Hasatil Lentamonis informa, o produto local e o mercado folim as compara o produto importado, também o processo de produção, e o resultado. Hasatil observa, durante o agricultores, o produto local barra, também menos compradores. A irrigação dia e dia, implica o barra e potência abandonada. Diretor Nacional Regulação Comercio, vertinante Vieira informa, que agora não tem decreto-lei no diploma ministerial onde regula folim produto local e o mercado. em dia, em dia, em dia, o diploma específico, que é de decreto-lei no diploma ministerial, não é só regularizar, como é, ele, ele, o produto local. Em dia, em dia, até mesmo que ele, ele não tem que consultar, que ele, ele, que ele, 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 e o Ministério Precisa.